Há quase 4 anos eu iniciava meu canal, canal 3Metro, canal TM, igual eu costumo chamar sempre, e ver eu atingindo 1.500 inscritos é gratificante. Eu tive o privilégio no dia 14 de maio de ter sido convidado pela Via Mobilidade das Linhas 8 e 9 para visitar a instalação do Pátio do Presidente Altina. Eu particularmente estou muito ansioso por essa visita. Eu falo estou muito ansioso porque eu não consegui dormir e falei, gente, vamos adiantar o vídeo? Porque eu quero postar o mais rápido possível. Estou falando às 2h06 da manhã do dia 24 de julho. Eu entro, nesse mesmo dia 24, eu entro às 10h em Presidente Altino. E eu não tenho palavras para agradecer vocês. Eu fico muito feliz. Queria, obviamente, agradecer a Via Mobilidade das Linhas 8 e 9 pelo convite, pela oportunidade. Espero que muitas oportunidades ainda venham entre o canal e a Via Mobilidade. E não quero enrolar muito, então sejam bem-vindos ao Samper Railway 004, especial de vídeos inscritos. Gente, aqui na instalação do Pátio do Presidente Altino. Gente, aqui na instalação do Pátio do Presidente Altino. Olha lá, administrativo, auditório. Aqui a Linha 8 e 9, aqui do lado. E aqui uma passarela que liga esse lado ao outro lado do Pátio do Presidente Altino. Já está aqui do outro lado. Aqui a parte do Pátio do Presidente Altino, aqui o iniciozinho. Aqui a Linha do Almoxarifado, onde ficava os 5.000, ao lado da Via do Teste. E aí, olha pra cá, depois a gente vai fazer uma segurinha da hora mesmo pro grupo do Lucas. Vai ficar da hora a segurinha. Confia. Olha aí, eu estava falando da Placer aí, vamos tirar logo uma foto. Essa aqui eu não tenho, aquela ali com os dois carros eu já tenho. Essa aqui eu não tenho, aquela ali com os dois carros eu já tenho. Essa aqui é uma máquina nova de esmerilhamento. É, esmerilhamento. Ou eu perdi aquela amarela lá, semana passada, ela estava lá em mim, ó. Aqui, ó, a Placer de Teúra. Mano, eu sou o maior fã dessas locomotivas, sabia? Acho elas mó bonitinhas. Ó. Aqui, ó, a parte que quase ninguém conhece de Altino. Ó lá, a gente já está dizendo que é obrigatório o EPI. Aqui tem essa via, eu não sei a extensão dela. Ah, não, ela só vai estar ali mesmo. Aqui o Almoxarifado, onde ficam as peças dos trens. Olha lá, um carro de capacitação de investimento em indústria do Senai, que fica aqui em Presidente de Altino. E aqui algumas instalações da via mobilidade. Olha quem está lá, H-556. O último a ser devolvido. Ó lá, o Almoxarifado da via mobilidade e o Almoxarifado da CPTM. Você não sabia não, hein? Enfim, e aqui, estamos esperando o Centro de Controle Operacional. Não, está faltando dois meninos, que acho que tem uma barra com a minha, olha. Ele é o CCO, é o Cicina. O Banco de 2100 ali, e aquele Banco de quem, o outro? 2100 é o Banco de... O Cicina que eu estou falando. Aqui, ó. O Centro de Controle Operacional. Aqui, uma sala de reunião. Licença, viu? Sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Ângela, sou engenheira de segurança. Aqui, duas linhas 89. Prazer receber vocês aqui. Obrigado. Dizer que segurança, pra gente, é uma rotina diária, né? Todo dia, a gente levanta, começa tudo de novo, sempre pensando aí nas operações, né? E na segurança do nosso time, dos nossos clientes. Time. Do nosso time de clientes, dos nossos clientes, é isso aí. Vocês vão andar aqui no par, então a gente reforça a questão aí do uso do colimbão. Não conseguirem descer escadas, tá bom? Pra ninguém raiue, né? Uso de celular. Pode fotografar, mas, né? Vou atender uma ligação. Para, atende o celular. Não andar com o celular caminhando. E se vocês veem os nossos colaboradores fazendo isso, por favor, os abordem, né? Por quê? Porque ninguém é passível a não errar. Somos todos humanos aqui dentro dessa sala. Então, assim, uso do colimbão, celular é importante, atravessar sempre nas faixas, né? E a gente tem o caminho seguro, né? Se vocês forem pra lá, tem na faixa azul, caminhando sempre ali, que é o local adequado. É, quando a gente... O novo a gente chama ele de oito e novecentos. O novo é oito e novecentos. Eu sei disso! Oito e novecentos é alusão às linhas oito e nove, né? Então, oito e nove... Tem gente que me chama de louco, né? Por causa das linhas oito e nove. Então, é assim que a gente nomeou os treinos, né? Desses trinta e seis que a gente comprou, trinta já estão aqui no pátio. E vinte já estão em operação plena, tá? Tem dois aí que semana que vem devem entrar em operação plena também. Então, a gente vai partir pra vinte e dois treinos já em operação. E os outros oito estão em par, estão em fase de comissionamento aqui no pátio, tá? Com o nosso fornecedor, que é a Alson. A gente, de início aqui, recebeu os... É o processo de concessão, né? Então, a gente recebeu todos os ativos da CPTN. Recebemos três frotas da CPTN, né? Falta sete mil, sete mil e quinhentos e a oito mil e quinhentos. Eu sei disso. Nossa! Eu sei saber. Tem o cinco mil e quatrocentos também. Oito mil, oito mil e quinhentos, sete mil, sete mil e quinhentos. Sabe tudo. Oito mil e novecentos. Tem uma que você gosta demais, Lu? Todas! Todas? Bom, oito mil e quinhentos a gente não opera mais. A gente já devolveu. Por que ele não opera mais na linha 8? Porque a gente tinha uma obrigação de devolver para a CPTN. Porque a gente comprou trem novo. Comprando os trens novos, a gente começa a devolver os trens para a CPTN. São bonitos. São bonitos. São bonitos. Você vai ver lá em cima. São bonitos. Você vai ver lá em cima. E aí, enfim, agora a gente está começando a devolver. Os oito mil e quinhentos não operam mais. E os sete mil e quinhentos... Acho que a gente tem dois em operação ainda. Mas os demais já foram parados aí para a gente fazer a revisão e devolver para a CPTN. Eu queria que voltar. Isso é da CPTN. Eu notei que vocês estavam falando de frota, assim, que vocês citaram alguns trens. E na extensão de uma zona do trem, operavam os trens da série 5 mil. Ultimamente eu vi os trens encostados. Há um bom tempo que os trens não rodam. E eu queria saber se o trem ainda tem chance de operar ou se realmente foi retirado de operação. Não, o trem ainda está bom. O trem funciona. Só que a gente encontrou uma forma de melhorar o serviço para o cliente. Então hoje você tem um trem mais moderno com ar-condicionado. É, esses trens 5 mil e quinhentos não tem ar-condicionado. Com o ponto de vista tecnológico, eles estão obsoletos. Não tem peça de reposição. Então, assim, a gente optou por colocar um trem com qualidade melhor. Mais confiável. Mais confiável. Com mais conforto para os passagens. Para os passagens. Sim, sim. Não é porque eu notei que puxaram lá para a última via do pátio, no sentido Bolívia. Puxaram 3 unidades e as outras duas não estão operando. Aí eu comecei a ver. Essa movimentação dentro do pátio é porque está chegando muito trem. Sim, é. Não tem o mesmo espaço. São 30... A chegada dos trens novos, são 30 trens que já chegaram. É. E tem mais seis para chegar. Sim. Então você precisa arrumar espaço aqui dentro. Então você tem que ajustar o quebra-cabeça para você conseguir receber os trens, fazer o comissionamento e poder fazer a manutenção preventiva dos trens que já estão operando. Mas tem que estacionar os trens à noite depois que encerrar o meu negócio. Nenhuma empresa já fez isso no Brasil. A gente está recebendo um trem novo e está tendo que revisar o trem antigo e devolver o trem para o CPTN. Nunca ninguém fez isso. E olha, em 12 meses... Em 12 meses, chegaram em 30 trens. Sim, sim. Assim, eu tenho 37 anos no mercado com ferroviário e eu nunca vi em 12 meses entregar 30 trens. É, foi uma entrega bem acelerada da parte da Alstom mesmo, a gente estava anotando. Foi. Obrigado. É, o projeto exigiria isso. Então foi um desafio para todo mundo. Para o mercado, para nós. Sim, todo mundo saiu pela vantagem, vamos colocar assim. A ideia é o quê? É acelerar as melhorias para o cliente, para o passageiro. A gente sabe que as linhas careciam de investimentos, melhorias. Então a ideia foi essa, acelerar. Agora é muito desafiador, né? Como é que você fabrica 36 trens em 24 meses? Entrega, comissiona e come para rodar. Então é desafiador, mas a gente, na medida do possível, está buscando a recuperação desse problema. Tanto que, tipo, em 12 meses, estão rodando 25 já. Taubaté. Taubaté? É, a fábrica em Taubaté, aqui no Brasil. Na Alstom, em Taubaté. Acabamos de sair aqui do centro de controle. A gente fez uma simulação de incêndio, onde todo mundo teve que sair, ó. E aqui é o ponto de encontro. Tanto que está todo mundo aqui, ó. A gente está aqui. Agora a gente vai para o CCO, centro de controle operacional. Vou entrar aqui no centro de controle. Prazer, Bruna. Mano, eu quero um. Gente, saiu aqui do CCO agora. Aqui, ó. Centro de controle operacional da Via Mobilidade. E agora vai a parte interessante. Vamos para o tate de manutenção. Deu um almoxarifado. Aqui, o CCO. Agora a gente colocou o capacete. Colocou o capacete, Cauê? Tá difícil aí, Cauê? Tá difícil. Ali, ó. Alguns trens da terra que movilir ali. Deixa eu tirar uma fotinho ali do... Charlie 46. Aqui é a Trecomobile. A gente no pátio ali, vemos o Quebec 88, a R-518, alguns Alfas e Charles. Sinais de Altino. Isso daqui que é interessante. Olha o tamanho de um truque comparado a uma pessoa. Que é uma estrutura que... Tá bom? Esse aqui que é bom. H-556. Foi uma power. Olha essa locomotiva aqui, que bonitinho. Eu não sei se é uma locomotiva ou não me dá, tio. Os truques falsos. Olha, o H-556 continua da mesma... Do céu, não acredito nisso. Aqui, ó. Lohan, um H-556. De dois carros. Que é a oficina do quê? A oficina de truques da via mobilidade. Aqui tem... Gente, vou apresentar aqui o Luiz. O Luiz faz parte da equipe, né? Da oficina do Luiz. Então ele vai mostrar pra vocês... O que é aqui? Como é que a gente trabalha? Enfim. Aqui é contigo, Luiz. Aqui é os nossos clientes. Tem o pessoal que veio conhecer e animado pra saber tudo que é do que ele. Se ele não sei, é um bem-vindos. Então, esse foi o Rony aqui. A gente vai mostrar pra vocês como que ela se adianta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, a gente vai mostrar pra vocês como que vai funcionar, né? Hoje é uma oficina que funciona parcialmente devido a algumas implantações que a gente está esperando eles terminarem. Então, são implantações civis que teoricamente impactam um pouco no nosso dia a dia, mas a gente vai mostrar pra vocês como funciona e aí vocês vão conseguir entender melhor. Então, vamos seguir, a gente vai falar que tira aqui é a melhor. E a oficina de nuvididade. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Hoje, é... Nós somos dois. A gente vai revisar o problema. Aqui é o nosso ICR. Então, a gente está revisando hoje. O truco da linha 5, da linha 4 e a gente vai revisar também o truco da linha 89. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem hoje 12 trucos desmontados e são lá da linha 5, onde nós já iniciamos esse processo de revitalização. Porra que os dois da linha 5 vão para aqui. Eu nunca vi um enlace. Eu me enlace de dentro da linha 5 para ser perfeito. Ótimo. Boa pergunta. Então, o que acontece? Hoje, a linha 5, ela tem o procedimento deles lá de fazer isso em geral e eles desmontam esses trucos. Olha o tamanho de um truque, gente. De um rodeiro. Não falta isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Temos dois colantes de 20 toneladas e uma em cada extremidade. Uma de 12 e uma de 5 para auxiliar nas pequenas movimentações que a gente vai ver no redor 5. Então, quando a gente receber um truque, a gente vai descarregar com a ponte colante. E aqui, no local onde vocês estão, nós teremos dois trilhos suspensos de 1,20m de altura para a gente fazer todo o check-list de entrada, verificar quais são as condições desses truques que nós recebemos. E aí sim, a gente iniciar o processo de revitalização completa dele. Então, para isso, a gente tem vários dispositivos e suporte para a gente armazenar a estrutura do clube. Me tira uma dúvida, você gosta de Austin e do Alfa? Isso. Não. Não, metrô. Frota P. Truque aqui desmontado do Frota P. Uma placa de Teúra enorme aqui. Os truques do Frota P. Não, ô. Não é do P não, não é. Hyundai Rotem. Olha lá. Truque do 400 e o truque do Frota P. Juntos aqui em Presidente Altino. Aqui é onde eles fazem as manutenções de todos. E aí, só para vocês entenderem, então, nós temos vários subconjuntos, suboficinas, digamos assim. Então, esse primeiro setor aqui é um setor de solda. A gente está chamando ele de Pipe Shopping e Caldeiraria. Então, quando for necessário fazer alguma solda, uma estrutura ou algo do tipo que seja, e a gente precisa fazer essa atividade, nós temos todas as máquinas para a gente realizar essa solda e liberar o equipamento para a próxima etapa, caso seja necessário. Mas é um setor que a gente acredita que vai ser pouco utilizado. Porque, pelo histórico que nós temos, nós nunca precisamos fazer nenhum tipo de solda, por exemplo, em estrutura de truque. Mas a gente tem ele, caso seja necessário, a gente está preparado para fazer isso. E aí, aqui sim, começa realmente o processo de revisão geral, revitalização geral desses truques. Então, o que acontece? Aqui nós temos essa aranha, que a gente chama de aranha, mas é uma estrutura do truque da frota P. E o que a gente faz aqui? Aqui, utilizando esse braço robótico que está nessa caixa aqui, a gente faz toda a análise tridimensional da estrutura. Os meninos precisam identificar se tem alguma torção, se houve algum empenamento ou algo do tipo na estrutura em si. Ela estando liberada, ela vai para uma próxima etapa, que é lá nas tabinas onde vocês vão ver lá na frente, e vão passar por outros três processos. Então, esse é o primeiro processo dessa estrutura. E aí, a gente faz isso para duas estruturas, no caso, falando de linha 5. E aí, esse daqui é um braço robótico 3D, que faz toda essa análise. Eles centralizam ele ali no centro da estrutura do truque, e aí ele verifica todas as coordenadas para ver se não tem um empenamento. Aquele ali é o software que a gente utiliza, e aí todo o software está programado já para... A gente tem software para atender a linha 5, linha 4, linha 8 e 9, e aí a gente utiliza conforme a nossa demanda que nós temos no momento aqui na oficina. Aqui o braço 3D. Aí só como observação, quando a gente recebe o truque, ele está bem sujo. Então, quando a gente recebe ele completo, nós temos uma área de lavagem lá na frente, que vocês vão poder ver também. E aí a gente faz toda essa lavagem completa dele, para a gente poder desmembrar os equipamentos e cada equipamento ir para o seu setor para fazer os testes necessários. O que é a desmontagem? Aí aqui é um setor de desmontagem, então a gente está utilizando essa área para quê? A gente tem esse gira-quadro, lá na frente a gente tem outro também, vocês vão conseguir entender melhor. Esse gira-quadro é para a gente colocar essa estrutura naquele gira-quadro. Ele gira em 180 graus, o que facilita a nossa desmontagem de tubulações, eletrodutos, bielas e itens que são mais pequenos e mais fáceis de fazer manualmente mesmo. E aí ergonomicamente fica melhor para o colaborador desmontar naquela estrutura, nesse gira-quadro que nós temos aqui. Mais trocos do Frota-P. É, porque como a gente está em implantação ainda finalizando troca de telhado e tudo, ele é responsável por sacar a roda. Então, aquele equipamento que está nessa estrutura amarela aí, é um rodeiro completo. Então, quando eu preciso fazer os testes de roda, eu preciso trazer esse rodeiro nessa máquina, sacar a roda. . Olha ele, está bem gasto por sinal. . . . . . Olha a bolsa de ar. A Alston que fica aqui perto não fabrica nada pra vocês? A Alston fica aqui na Alfa? É, lá na Alfa a gente tá com a retenção, tá? Aí lá em Palpaté eles fabricam uns três móveis aqui, tá no final. Aí daqui esse setor é uma oficina de suspensão. O que que nós fazemos hoje do teste de todos esses equipamentos que vocês estão vendo? Amortecedores, molas fônicas, molas naturais, bom para o diário. Essas três plantadas, essa aí a gente tem duas plantadas, elas vieram da colônia. Então a gente consegue realizar todos os testes pra se certificar de que as molas estão dentro dos padrões e se elas estiverem aqui, a gente libera ela pras próximas etapas do processo. Caso não, a gente solicita pra unidade que a gente está trabalhando no momento um equipamento novo, aquele que a gente identificou que não está dentro e a gente faz a substituição, faz uma nota e devolve pra unidade fazer o retrabalho. Mas todas as plantadas estão no formulatório certinho e a gente consegue ter essa base aí de que está boa ou não está. E aí naquele cantinho ali, naquela falha amarela, tem uma bancada de teste de caliper de freio. Caliper de freio é como se fosse a pinça de freio do nosso carro. Então hoje a gente não faz a revisão completa dela aqui internamente, a gente está enviando um caliper de freio pra estudo, pra gente fazer o desenvolvimento do kit de reparo, mas a ideia é que a gente revise esses equipamentos aqui na cena de truques. Aquela bancadinha ali também, ela é responsável por fazer todos os testes e elas também estão adaptadas pra todas as séries que a gente já tem. E aí? Mas se você não precisa ter essas duas com as mãos, não tem pra você perguntar. Não, não tem as mãos. Aqui, olha só aqui. Aqui, olha só aqui. Aqui não, essas mãos não tem que você perguntar. Mas aqui é a bolsa de ar. Bolsa de ar e duas mãos. Então ele olha a mão. Como que é? Ele pergunta e mas agora você está... Tchau. Tchau. Então só pra conhecimento, aqui são as caixas de gratas. Aqui são os colamentos da ponta de enche. Aqui é a bolsa de ar. E a bolsa de ar fica onde, Pedro? Embaixo da bolsa de ar. São duas portas. É pra fazer o modelamento da raiva com a bravação. E a bolsa de ar aqui. 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 A área de lavagem aqui. Aí aqui é um lugar de lavagem mesmo. Então nós temos duas lavadoras automáticas. Como se fosse lavadoras de louça mesmo. Elas são programadas numa determinada temperatura. Aí tem a parte de lavagem, de enxágue. Conforme a nossa necessidade. Então a gente utiliza ela pra quê? Pra lavar os itens menores. Amorquecedores, bielas. São os itens que são mais fáceis de manusear. A gente coloca lá. Ela tá programada por uma determinada temperatura. Ela lava automaticamente. A gente retira ela depois. E verifica se ficou bom. E libera. Aqui é um truque meio que céu lavado. Aqui é um truque meio que céu lavado. E aqui o... Quatro. São básicos. Então aqui é a área de lavagem pesada mesmo. Então é que ali nós temos aqueles trilhos. Que eles serão substituídos pra parte da ponte rolante aí. Mas a ideia é utilizar toda essa área pra lavagem pesada. Toda a água utilizada aqui é uma água de reuso. Então a gente tem uma estação de tratamento de água de reuso. Então o nosso consumo aqui é praticamente zero. Consegue gerar uma economia aí de aproximadamente 90% de consumo de água. E aí a gente só... Ali tem uma caixa que vocês podem ver. Isso aí só? 20 mil litros. Então toda a água da truque é captada lá. E aí a gente não utiliza nem uma água... É... Vindo para o foguete diretamente. É só uma água de reuso mesmo. E aí ela passa por todo esse tratamento. Tem uma caixa que você coloca na proteção geral. Passou toda lá... A estrutura... Bota a estrutura do... Depois vocês vão ver um truque lá na frente completo. Aqui ele tá desmontado é mais difícil de entender. Mas quando a gente recebe o truque completo, igual ele vai estar lá na frente, a gente colar ele nessa área aqui. Daí a gente faz a lavagem completa dele, desmonta todos os componentes. E cada componente vai pro seu setor. É que aqui tá mais difícil porque ele tá desmontado. Por exemplo, esses dois rodeios compõem um determinado truque, mas nós já desmontamos. E tem a periodicidade disso? Tem. Depende de cada treino. Aí, por exemplo, a periodicidade é a cada 1 milhão e 200 mil km. Aí eu preciso trazer todos esses truques e fazer a revisão geral dele. E aí com 2 milhões e 400 e assim por diante. Então a cada 1 milhão e 200 aproximadamente, dependendo... Depende muito da unidade que a gente tá tratando. E aí a gente tem que trazer ele pra cá e seguir todos esses truques de revisão. Por isso que tem vários setores e aqueles que precisam passar por várias etapas. Isso. Tá bom? Deixa eu ver mais um pouquinho de detalhes da área molhada, lavagem por pressão. Aqui os equipamentos que você precisa ter, basicamente. E aqui vamos conhecer essa área que eu particularmente ainda não sei o que é. Então, lá na frente a gente tava fazendo aquela análise tridimensional na estrutura do truque. Então a próxima etapa depois daquela análise tridimensional é ela entrar naquela primeira cabine e sair aqui. Então aquela primeira cabine, a gente faz todo o jateamento daquela tinta. A gente precisa deixar ele sem nenhuma tinta pra gente poder fazer a próxima etapa naquela segunda cabine. Naquela segunda cabine a gente faz ensaios de líquido penetrante e partículas magnéticas. Aí estando tudo ok, esses dois ensaios é pra gente identificar se tem alguma trinca ou algo do tipo. E aí estando tudo ok, ela vem pra essa terceira cabine, essa terceira e essa quarta, ela é a cabine de pintura e secagem. Aí fazendo a pintura, esperando secar, tá liberado. Aí a gente leva ela lá pra frente e aguarda a montagem final, quando todos os componentes se encontrarem naquela etapa de montagem. Tá bom. As portas são automáticas, tem tudo sistema de segurança, pra caso alguém acesse a área aí no momento de baixar a porta. Aqui o truque, ó. Obrigado. Então quando a estrutura do truque vem pra cá, esse é o primeiro processo dele. Então ali é granalha de aço, esse saquinho azul aí tem granalha de aço dentro. Então aqui vai aproximadamente 4 mil quilos de granalha de aço pra gente poder revolver toda essa tinta, essa estrutura, e deixar adequada pra gente fazer o próximo, pra gente realizar o próximo teste. A tinta velha levantou a tinta velha? É. Tirando, é bem isso, tirando a tinta velha pra deixar só na estrutura, fazer as análises do penetrante, partiu com as magnéticas, e aí depois pintar novamente. A tinta velha levantou a tinta velha, porque por cima da tinta velha pra gente ficar sempre limpa, por cima da tinta velha pra gente morrer pra você. Oficina de rodeiros. E a parte que mais interessaria pra gente, vai rolando. Aqui é uma oficina, uma oficina de rodeiros. O que que a gente faz aqui? O processo, ela vai até ali na frente, naquela outra grade, naquela máquina, que é um torno horizontal. Então nós temos um torno horizontal, um torno vertical e um prensa de rodas. Esse prensa de rodas veio da Alemanha, os dois tornos, horizontal e vertical, eles vieram da Espanha. Então o que acontece? Como que funciona o processo? Se eu precisar fazer a usinagem de um rodeiro novo, eu preciso pegar o eixo, levar naquela primeira máquina, que é o torno horizontal, fazer a usinagem dele, pegar as rodas, colocar nesse torno vertical, fazer a usinagem do cubo da roda, de acordo com a interferência de montagem, e aí colocar nessa máquina, que é o prensa-rodas, e fazer a montagem final do conjunto rodeiro completo. Então são três etapas que a gente faz aqui, e é isso. E aí, para a gente sacar a roda, a gente não saca a roda nessa daqui, a gente saca a roda naquela que está com o plástico lá na frente. Então, o que é que aquele torno faz? Faz a usinagem desta área do eixo, é onde eu preciso ter a interferência para fazer a montagem da roda. Então a gente usina essa parte, usina o cubo da roda ali naquele torno, e aí faz a montagem final naquele prensa. Sim, você estava falando de pintura, eu tive minha dúvida, é aqui nessa área, tipo que vocês pintam os trens também, para padrão ou CPTM ou padrão do Charlie? Não, aqui a gente só faz o truque, só em si. Entendi, entendi, obrigado. A máquina que ele falou, a primeira é o torno horizontal. É o torno horizontal e aquele lá é o torno vertical. Que é os truques? Aqui são os rodeios, com frota P, desmontados. Por isso que é mais difícil de você identificar, porque está tudo desmontado. Então, nós temos vinte, nós temos vinte braços desses aqui, e tem doze estruturas espalhadas, com mais os outros componentes que compõem esses doze estruturas, então tem um monte de equipamento aqui no pará. Aquilo ali é o motor do trem? Aquilo ali é o motor do trem? Alguma coisa assim. Espera aí, deixa eu tirar uma foto então. Eu tenho mais uma trela, trela. Eu tenho mais uma trela, tá? 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 Oficina de Transmissão. E você perguntou para ele, você queria criar o trem, como que é? Eu sei. Vamos lá, a frente. Eu sei lá. Olha, teste de motor de tração. Transmissão. O que a gente faz aqui? A gente faz a revisão de todos os motores de tração e redutores. Então, nós temos essas duas bancadas. Essa primeira é para teste operacional dos motores de tração, e aquela lá é para testes dos redutores em si. A gente consegue testar todas as frotas. Aquele motor de tração que está lá dentro é um motor da linha 4. Esse que está nessa bancadinha em cima, ele é da linha 5 e o de baixo é da linha 8 e 9. Eu não lembro de cabeça, mas a corrente para a gente operar essas máquinas é 650 amperes. Então, o consumo é muito alto. Hoje, a gente ainda não tem a elétrica definitiva. Eles estão fazendo um eletrocentro específico para a gente fazer outras cargas. que a gente tem aqui. Isso, a potência é muito alta e a gente não consegue, com a elétrica que nós tínhamos aqui, operar essas máquinas. Então, essas duas bancadas, elas são aplicadas, mas a gente tem representante aqui no Brasil, pelas Minas Gerais. Olha, um truque diferente aqui. Aqui a gente fala de dois redutores, o redutor é aquela parte que está no centro e a gente consegue analisar a vibração, como está o funcionamento, como está a temperatura no momento do teste. E aí, para a gente fazer esse teste, como vocês podem ver, a gente não consegue testar com as rodas. Então, quando eu tiver que fazer esse processo de revisão do redutor, eu preciso pegar o redutor, levar naquela primeira bancada, sacar a roda, trazer aqui, fazer toda a revisão do redutor, testar e depois levar naquela outra ali e montar. Então, são uma etapa vira três. Aqui, olha. Olha, eles levantando o truque aqui no... A revisão do redutor, e a montagem. Aí aqui, assim como lá na frente, nós precisamos de um gira-quadro para facilitar a desmontagem, a gente precisa ter um gira-quadro para facilitar a montagem. Então, depois que a gente desmontou tudo lá, dessa linha para cá, é a área de montagem. É o momento onde todas as peças vão ser encontradas, a gente vai fazer a montagem de novo e aqui novamente. Então, ela gira a 180 graus, a gente vai pegar todos os componentes renórios que são mais fáceis para a gente montar, a gente gira ele ali e faz a montagem. E aí, libera ele para a próxima etapa. Aí, aqui... Perdão. Quanto tempo falta para limos cada um? Aqui são os redutores. Então, hoje a gente está abrindo essa tampa, fazendo as análises, verificando, fazendo as inspeções das engrenagens para verificar como está a condição de cada um e aí a gente faz a substituição do óleo e aí esses componentes, esses rodeios se encontram com a estrutura e os demais componentes com a linha de montagem. Ali, a gente vai ter outro trilho suspenso, de 1,20m de altura, para a gente fazer a montagem do truque depois. Olha lá. Está lá atrás. Funciona. Funciona. qualidade... ... E daqui para lá são os testes finais. Então nós temos essa bancada que veio da Itália e aquela que veio da Suíça. Essa bancada faz o teste dinâmico e aquela bancada que está lá faz o teste estático. Então essa bancada ela faz o teste dinâmico, o que é o teste dinâmico? É a simulação do funcionamento do truque, então a gente alimenta o motor elétrico, faz toda a simulação, para a gente identificar se tem alguma vibração ou algo do tipo, aí a gente também já consegue fazer o teste novamente no motor de tração, e aqui a gente também consegue realizar os testes das pinças de freio. Então essa etapa é a última, a penúltima etapa é aquela que está lá na frente, que são os testes estáticos. Nos testes estáticos a gente alimenta pneumaticamente todo o sistema, e a gente consegue verificar se tem vazamento, se as deflexões das molas estão de acordo com os testes que nós realizamos lá, anteriormente, e aí a gente libera ele para essa etapa de funcionamento. Então essa bancada, ela permite a gente realizar um teste de funcionamento de até 160 km por hora, a gente não vai fazer isso, não fizemos ainda, mas já testamos aqui a 100 km por hora, e a gente conseguiu identificar como está o funcionamento do truque em si, que é o momento que a gente vai liberar ele para a unidade, e a unidade vai colocar ele para rodar. Então aqui é o teste final para a gente poder liberar os truques, aí depois de todo esse processo de revisão. Você falou do SKM, quando ele começa a fazer, que ele vem com a manutenção, aí vem ele todo, com o rio dele, que vem e vai tirando algumas partes que estão com problema, que vocês detectam o problema. É isso daqui, esse daqui é um truque completo. Falando de linha 5, hoje nós temos 12 truques completos desse daqui, aqui dentro do que sim. Então aí a gente desmontou, se você olhar ali, no girafoado, a gente está só com a estrutura dele. Se você olhar ali no chão, os roteiros, que são o eixo e as duas rodas, estão ali. As bolsas estão lá na frente, e assim por diante. Então tem vários componentes, são vários componentes que compõem esse truque. Então hoje nós temos 12 desses. Entendeu? E aí cada equipamento precisa realizar um determinado teste. Entendi. Isso daqui que é a última parte, mesa de teste estático. Ah, desliguei a câmera. Olha lá, olha o truque dos 7 mil. Olha o tamanho do bicho. Esse daqui é um truque completo, onde a gente faz o penúltimo teste lá, né? Aí a gente tem essas vitolas que são ajustáveis. Então para cada unidade que precisar ajustar a vitola, a gente consegue ajustar. E aí a gente coloca ele embaixo daqueles dois pistões, alimenta ele pneumaticamente, e aí realiza todos os testes e certifica de que está ok para a gente liberar para essa última etapa aqui. E é isso. E aí, após isso, né? Hoje nós temos um que está em compra ainda um carrinho. Por quê? Hoje nós temos quatro consolantes. Nunca vou levar um truque daqui para lá, só que eu tenho quatro consolantes. Então não vai dar. A ideia é colocar no carrinho aqui, e aí vai ter um controle de a moto no caminho, e só levar ele no carro. E aí a gente vai devolver para a unidade, para aquele lado. A gente poderia sair por aqui com o caminhão, mas tem muita interferência desse lado. A gente vai receber o truque por lá e devolver ele para a unidade por lá também. Aí essas são as... Essa daqui é a antiga. Ali no centro estão as novas. Hoje a gente está pendente de substituição dos trilhos, da metade da oficina para cá. E aí a empresa vai vir e vai comissionar essas quatro pontos, e aí a gente vai ter todas as operacionais. Essas antigas, que nós temos três. Uma de 20, uma de 12, uma de 20 e uma de 5. A gente vai descer elas e vai ficar só com quatro pontos. Alfa 12. Vamos ver aqui o Alfinha 12. Tem o 8 de 1912. Vamos ver aqui conhecer a unidade Alfa 12. Aqui, olha. Pode ir? Aham. Descensa. Olha a bolsa de ar do Alfa. Assinado pela Alfa. Olha os truques aqui. Tudo embaixo do trem. As caixas. Tem plaquinhos que tu vê a mobilidade, né? Tem, ó. A plaquinha do Alfa. Deixa eu desligar a luz pra tirar. Pronto. Queria aquela plaquinha. É... Aqui, ó. Alfa. Meu, olha o tamanho do trem comparado com a gente. O trem é enorme. Rastro de baixa tensão. Que acho que são os compressores, né? Alfa 12. Ó, Cauã, olha lá. O Q88 tá com os truques novos já, não falei? Que o Q88 tá zerado. É. Truque novinho, cara. Novinho, novinho. E aqui a unidade que a gente vai conhecer de frente. Alfa 12. Olha, o senhor, por favor. Ali é a unidade da sorte ali. Olha lá os trens aqui, ó. 12? Não pode, Bruno, não é de brinquedo. Não, não pode. Pode ir pra mim. Eu vou, ó. Deixa eu tirar o rodão. Vou brincar o trem aqui, né? É isso. 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 Acontecer é uma coisa muito inesperada. O que? Não sei. Ó, o freio de estacionamento aqui. Desce a persiana. Não mexe em nada. Pra eles verem. Desce a persiana. Pra que serve isso? Deixa a persiana. Pra acelerar. Pra acelerar o trem. Ele não vai lá. Pra na frente vai aonde? É, pra frente acelera. Desce a persiana. Desce a persiana aqui do trem. Onde que ele tinha mostrado? Onde que desce a persiana? Senhores passageiros. Isso. Senhores passageiros, estamos a prestes para a partida. Eu tô gravando. Pô, vem. Passando para lá. Deixa a vitória aí agora. Sim. Deixa a vitória. Bênis, deixa eu tirar uma foto da vitória aqui. Aperta e fala. Senhores passageiros, estamos perto de fazer a escala aqui. Entendeu? Pronto. O cabine do Alfa aqui, as câmeras dele. As fixas, as vacas. Toma só a câmera. É, pega, né? Verdade. Bom, e é isso. Valeu, viu? Cuidado aqui pra você. Opa. Dá licencinha aqui. Vamos lá. Obrigado. Cerrou. A gente não mostrou muito alto, porque a gente só foi tirando as fotos nele mesmo. O nosso serviço aqui na CCR, nós somos agentes de atendimento e segurança. Estamos sempre nos eventos, né? Carnaval, Lula-Panusa, Detal, Fórmula 1, Primavera Salve, né? Então, todos os eventos, a equipe de estratégia está. É uma equipe diferente da equipe que está na estação, né? Tem os agentes de segurança que estão ali na estação, na LB, outros ficam na plataforma, né? Então, fica ali mais cuidando ali dos clientes que estão entrando nas estações. E a gente, somos os agentes que ficam dentro do treino, né? Às vezes tem comércio irregular, às vezes impedinte, pessoas também que estão passando mal, a gente está ali para dar os primeiros socorros, né? Então, o nosso serviço aqui na CCR, de agente de segurança, é isso. Sempre uma coisa que a gente está falando. A parte de estratégia quando tem o futebol, tem uma outra equipe, né? Sim, a equipe tática, né? A equipe tática, ela fica ali justamente com grandes eventos, que nem o nosso também ela está, carnaval e jogos também, por conta dos torcedores. A gente faz parte da equipe da Estratégia 8 e 9 e a gente tem um grito de guerra. Bora fazer? Bora! Bora! Alguém filma? Eu estou filmando aqui. Tá? Ah, então depois eu falo com você. Todo mundo junta aqui, coloca a mãozinha aqui uma em cima da outra. É... Vem cá! Ó, vem fazer o grito que quer! É... Um, dois para ele chegar. É, um, dois, três. A igreja Estratégia! Tá bom! Aí ela vai gritar, um, dois, três. Aí, quando ela terminar. Estratégia! Tá bom! Se você estiver bem alto. Um, dois, três. Estratégia! Gente, alguma dúvida, a gente já está na caminho de já finalizar essa, essa visita. Espero que tenha gostado, que tenha tirado aí as minhas dúvidas. E esse é o nosso trabalho. É que o carinho, né, que a gente faz, é que todo mundo quer ser operador. É algo, que é uma função muito, né, rica, ela é muito honrosa. E eu acho que precisamos até de pessoas dessa juventude começar, né, nesse treinamento, nesse movimento. Principalmente quem gosta. Quando você gosta do que faz, não é trabalho, é diversão. É isso aí. Com devido à responsabilidade, claro. Sim, sim. Tem muita responsabilidade, porque ele carrega... Pessoas, né? Com três mil pessoas. Vidas, né? Vidas transportadas. Cada viagem que ele faz. Então é muita gente. Ele quer um uniforme. E aqui o nosso pessoal também, né, estratégico, tem toda a operação pra que aconteça, né? Pra que as coisas ocorram de uma forma segura, pra que as pessoas tenham a condição de fazer a sua viagem da menor forma possível. Tá? Esperamos. Essa parte da estratégia é boa, porque a gente se sente mais seguro dentro do treino, né? Quando não tem, a gente, né, a gente fica... Eles estão sempre envolvidos nisso, de olhos abertos, além de tudo. Às vezes a gente não vê, mas eles estão olhando. Então tem muita coisa que envolve, às vezes a gente fica assim, poxa, eu não tô vendo. Mas tem uma ação que eles já estão fazendo, tem uma ação que eles já estão tomando. Então é uma função também, que é enriquecedora e que faz parte da gente fazer uma boa prestação de serviço pra vocês. Tá? Estamos à disposição, a gente vai no caminho. Vamos passar só lá na salinha pra gente tirar o bolete. Vou pedir pra que vocês assinem uma autorização das imagens que nós tiramos de vocês. E agradecer, estamos à disposição do que vocês saem. Obrigado. Aqui a gente já tá vindo embora. Eu também estou me despedindo aqui, nesse vídeo. Bom, espero que tenham todos gostado. Quero agradecer muito ao Cauã pela ajuda lá no partido do presidente Altino. Quero agradecer ao Cauã Ferrovias também. Vou deixar a página dos dois aqui. Quero agradecer muito ao Cauã Ferrovias por ter me emprestado ao Olímpicos, como sempre, né, essa parceria. Quero agradecer também à Via Mobilidade, principalmente à Ouvidoria, pelo carinho e atenção que eles tiveram com a gente e por ter me convidado. Quero agradecer muito a quem tava lá no pátio do presidente Altino, quem tava no CCO. Principalmente ao Luiz por toda a atenção que ele teve comigo em tirar minhas dúvidas na hora de falar de torno, falar de truque. E eu espero que tenham todos gostado desse vídeo. Quero muito agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho que vocês têm. E vamos se rever no próximo vídeo. Um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.